E aí E aí E aí Nossa desculpa E aí E aí E aí E aí Mas tava lá dentro não tinha nada Oi Oi João eu tô vendo ela sentada ali Não 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 fica aí Vamos sair Vem Petro Não deixa o peito pra trás Pode ir na frente vai Salve galera sejam bem vindos Para mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima Comigo aqui está o Jordi dos Caçadores Paranormal Salve galera a turma tá grande também escondido Hoje estamos bastante aqui Estamos com o Jefferson Salve aí rapaziada Estamos com perseguição sobrenatural galera Tá aqui o João Salve galera tudo beleza com vocês aí O Luiz Salve galerinha tamo aí E aí O Pietro galera Eu vou deixar o Instagram do Pietro Tudo O Luiz acabou de fazer um canal galera Vou deixar no link da descrição Vou deixar o link do canal do João O do Jordi O Instagram do Jefferson aqui É muita gente pra seguir Mas é só dar um pause no vídeo lá E dá tempo Dá aquela força pra nós Uma moral lá pro canal lá Que é isso aí Galera Sem mais delongas A gente tá aqui na lenda Da menina escrisofrênica É O João pediu pro Jordi Trazer ele numa lenda pesada E ele assistiu uns vídeos E foi interessado em gravar ali Foi cabuloso né É um marco Eu gravei de dia né cara Pra conhecer o local ali É pesado O João captou Umas coisas ali Uns barulhos Então agora é que hora? 11 horas e meia noite? Agora já deve ser umas Cara nós saiu da cidade lá Era 10 e meia Agora acredito que deu uns 40 minutos de carro Longe Longe galera É longe de tudo Se acontecer algo com um de nós aqui Nós estamos lascados E é isso aí Estamos com insegurança aqui Estamos com bastante gente Fica todo mundo unido Porque a lenda aqui é pesada Vocês sabem disso Pra quem não participou do vídeo Já assistiu É isso aí Toma cuidado Porque ela engana as pessoas É o Jordi já foi atacado aqui E ele foi atacado E eu também Eu já fui atacado Praticamente atacado né E é isso aí Sem mais delongas Partiu galera? Partiu Então fica com mais uma investigação Eu acho que toda essa turma aqui Não vai dar medo Mas tem que se cuidar mano Ó Ó Você que já sentiu na pele Ele nunca sentiu Aconselha ele É Aconselha ele Cuidado Temos que andar tudo Um cuidando do outro Ó Opa Escutou? Fez barulho aqui Lá perto do ouvido Ó Cuidado aranha aqui apesar É outro lugar É outro lugar Mano Entrou aqui Aquela cena de filme de terror mesmo É outro lugar Você vê cara Na TV e tudo É outro lugar Você vê cara Na TV e tudo É outro lugar Vai passar o K2? Ó Escutaram aqui? Tá dando Vamos começar a dar bola pro Marco Eu acho que melhor a gente sair rápido no limpo quanto mais rápido Ó o K2 na tua mão Ó Opa Olha aí ó Olha aí ó Mano Ih já vem receber cara Ó Tá perto Ó Logo na entrada Ó o barulho Mano amor Ui Vem esse arrepio que me deu Tá frio Nossa eu me arrependi É Cheirou de café parece? Cheiro de café né? Aham É pregoso de cobra aqui né? É, aqui o lugar é longe, né? Cuidado, tchazano. Vou ficar de olho em você porque eu sou respontada, cara. Você? E o K2 e John? Tá respondendo, hein? É, sonhou lá já, né, cara? Já que estamos longe. Mano, eu acho que, tipo, ela já sabe que a gente tá aqui, né? Ela já sabe, né? É, uma subida tensa, né? Você viu que eles escondiam a frente da casa? Tipo, eles escondiam a frente da casa, né? Fizeram bem numa curva, né? Cara, é muito escondido. Mano, andar no pinos de noite é muito esquisito, né? E o ar gelado que pega na gente. É medonho aqui, cara. Toda hora, mano. Fica atento que do nada ela parece do teu lado, cara. Já apresentei, já apresentei. O que eu tô sentindo aqui? Do nada, você olha pro lado ela tá do teu lado. É, um clima tenso aqui. Tá esperando isso? Por quê? Tô? Tá chovendo? Tá chovendo? Cara, tô enxergando na casa daqui, mano. Olha. Nossa. Capra. Que desviado. Vem? Deixa pra alguém do tênis, cara. Pessoal, o clima é pesado aqui. O Jordi viu algo ali já. Cara, aqui ninguém vem, cara. Todo mundo respeita. Vamos fazer uma oração aí antes da gente... Vocês respeitam? Eu vou fazer uma oração aqui e vocês... Tá certo, né? Não, mano. Pode fazer, cara. Por respeito, vamos todos apagar as lanternas. Pra nós fazer uma oração. Quem puder apagar a lanterna. Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais um dia de vida. E nos ter proporcionado mais uma noite de gravação. Meu Deus, eu te peço proteção pra mim, pra minha equipe, Felipe, pro Jefferson, pra equipe do João Soares, com seu irmão Luiz, com o Pietro. Que não deixe que nada de mal aconteça com a gente nessa investigação. E que o Senhor encaminhe os espíritos que estão vagando nesse local pra luz. Em nome de Jesus eu te peço proteção. Amém. 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 Tá todo mundo protegido, né? Eu costumo fazer oração porque... Quer ir na frente, João? O João? Na frente? É, o João quer conhecer a casa, mano. É mesmo? Quer ir à noite? Você e o Luiz? Pode ir, Luiz. Luiz também. Pietro. Ó, já tem barulhos lá. O quê? O quê? Fez um estrombo dentro da casa. Vamos mais quietinho pra não escapitar, então. Quantinho aqui cresceu o mato, né, Jordi? Sim, mas um monte de gente é outra vida, né, mano? É, outra vibe, né, mano? Licença. Ó, tá trancada do mesmo jeito. Nossa, ele veio um susto. Ele veio um susto. Que ligadão. Tá, né? Nós trancou quando saiu e continua intacta. Dá pra você ver como não vem ninguém. Com licença. Licença. E o K2? O K2 no final? Sim, Luiz. Opa, olhamos. Olha. Todo dia 31. Todo dia 31. Todo dia 31. Só que esse mês do dia 31 eles não conseguiram. Aqui, ó. Eles falaram que a gente, tipo, provocou espírito. Eles vieram fazer nesse dia 31 virados. Ô, viado. Escutou? Eles meio que culparam a gente de ter vindo aí. Ó. Deixa eu ver. Com licença. Sandra. A gente trouxe pessoas para conhecer você, tá? A gente não veio pra afrontar, Sandra. A gente trouxe pessoas pra te conhecer. A gente pede, por favor, que não nos ataque. Que a gente não veio pra destruir sua casa, tá? Se você tá aí, dá um sinal pra gente. Só, só, só dá um sinal pra gente. Se você estiver aqui nos ouvindo agora. Mano. Viu? Olha o tamanho da aranha. Tá todo mundo aqui? Tá. Vem lá pra cá. João. É contigo, mano? Se quiser abrir, se você não quiser abrir... Com licença, Sandra. Sou o João. Calma, tem muito barulho lá dentro, mano. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não corre, rapaz. Calma, calma. Eu acho que esse bicho vai ajudar. Quite mal. Alguma coisa meio pra sua mão, cara. Calma, calma. Calma, mano. Vambando aqui, ó. O que? O que? Sai fora? Nossa, hoje tá cheio de esses bichos. Eu tenho medo disso aí, cara. Com licença, Sandra. Caralho. O bicho entrou na minha roupa. Isso aí não é boa coisa, mano. Não deixa o João sozinho, rapaziada. Olha todo mundo aqui perto da porta pra não fechar nós aqui. Isso aí? Mas você ouviu? Uns barulhos em volta, né? Você tá escutando? Ô, tô ouvindo caminhando lá fora, mano. Lá fora? Lá fora. Uma vez eu ouvi ela lá fora. Eu tô ouvindo o barulho aqui fora. Ah, você viu pro rio? Sim, lá perto do rio. Oi? Não, lá perto do rio não dá não, mano. Não, perto do rio lá. Barulho aqui fora. Barulho aqui fora. Barulho aqui fora. Sandra? Olha. Você escutou? O quê? Ó. Ó, ó, ó. O K2 na mão do João. Estourando. Ela tá aqui, velho. Parece que não ataque a gente, Sandra. É, mano. Eu acho que hoje tá bem boa. É, mano. Cuidado, hein. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Passa, desculpa. Sai, sai, sai. Mas tava lá dentro e não tinha nada. Ô, João. Eu tô vendo ela sentada ali. Não, 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 não. Fica aí. Tô vendo aqui entre os frisos da porta, mano. Vamos ter que subir aqui. Vamos ter que filmar isso, mano. Vamos ver. Você acalma, mano. Cuidado. Cuidado. Não fica eufórico. Não fica eufórico. Ué, ela tá atrás da porta. Calma. Não tem ninguém aqui. Ó, o K2 na tua mão, cara. Posso entrar? Posso entrar? Não. Tá chorando, velho. Tá lá dentro do quarto. Ó, o K2 na tua mão, João. Olha. Nossa, eu acho que ele não deu. Aham. Posso entrar? Não, mano. Não entra não. Não entra não, cara. Ô, não, deixa ele. Não, não, não. Tá dentro do quarto lá, ó. Só olha pra mim se tá dentro daquele quarto. Ô, mano. Nossa. Ô. Pega o menor. Ô, Jefferson. O Pia ficou sozinho lá. O que que a menina fez com o Pia, cara? O Pia tá sozinho lá. Calma, ó. Relaxa. Ô, João. Meu Deus do céu. Ô, João. Vamos pegar aquele Pia, velho. Olha quanta responsabilidade dele. Oi, tio. Meu Deus do céu, cara. Oi, Líbia. Olha isso. Ei. Que bizarro, velho. Sandra, não faz nada com ele, Sandra. Nossa, mano. Não, não. Pode ir embora, mano. Eu não vou deixar ele aqui. Não. João. Ô, não vai embora não. Ô, mano. Que foi isso, cara? Como que eu vou deixar meu camarada aqui, João? Calma, calma. Todo mundo. Vem, João. Vem. Parou. Pedro. Fica aqui na porta aqui, ó. Fica aqui, ó. Cuida nós. Cara. Cuida nós. Já forçou. O que você tá fazendo? Tem alguma coisa que cuidar pra ver se não é ele que tá caído, hein? Aqui, ó. Nossa, mano. Calma. Calma. Calma, calma. Só dá uma olhada. Mano, não tem nada aqui, mano. Não, tá tudo sobre controle. Calma, não se desespera. Ele tá desmaiado, velho. Mano. Não tem nada, viado. Ô, viado, não tem nada aqui, mano. Tá aqui. Tá aqui. Usa aqui. Eu vou precisar tirar ele da casa. Eu vou precisar tirar ele da casa. Se ele não acordar, eu vou ter que levar ele pra fora. Vamos tirar ele daqui. Eu ajudo. Levanta ele. Eu sei que tá acontecendo com ele. Ele é o mais novo, viado. Pega aí, calma aí. Calma. Consegue. Me ajuda, rapaz. Me ajuda, viado. Vamos. Oh, não me deixa só. Vamos. Vamos, João. Me ajuda. Tá conseguindo ir? Ajuda. 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 Mano. Você tá bem? Tá bem? Ô, João. Que que você tá aqui? O que aconteceu, João? Ô, não fique muito aí, cara. Ô, cuida ele, viado. Já tiremos. Mano do céu, olha lá. Ela tá lá ainda, mano. Mano. Mano, não pega, cara. Me ajuda. O que que ele fez? Mano, dê fé que eu vi ela. Ele tava com medo. Ô, ele tá voltando. Me ajuda aqui, ô. Me ajuda aqui. Ô, o Piá tá tremendo tudo, rapaz. Ô, o Piá tá com convulsão. Hã? Ô, o Piá tá convulsionando, cara. Pega aqui no coração dele. Pega aqui. Ô, vamos tirar ele daqui. Ô, o Piá tá convulsionando, João. Mano, tem que tirar ele daqui. Levar um carro e... Mano. Olha, eu tenho que voltar aí. Ô, não dá pra deixar ele ficar aqui, mano. Tá arreprendido em nome de Jesus. Acorda. Você tá com a gente, viado. Olha aqui, mano. Acorda, viado. Mano, me ajuda a acordar ele aqui. Mano, tem água e alguma coisa, cara? Senta, mano. Não, ele vai ter que sentar. Se ele ficar na posição... Ó, tá voltando. Tá voltando. Ô. Mano. Ele não vai te deixar aqui, velho. Mano, acorda aí. Será que é bom levar pro carro? Não sei, mano. Deixa ele no carro. Ele é pesado, cara. E o terreno aqui não é legal. Vamos. Mas tem que ficar lá no carro, velho. Os mais novos, mano, estão se arriscando muito aqui, viado. Que que você acha, Pedro? Fica com ele. Ela ataca demais os mais novos. Fica lá, Pedro? Fica. Filma ele aqui, ó. Ele não tá bem, mano. Ô. Ô, ele tá bem fora de si. Vamos levar ele pra lá. Pega ele. Ô, mano. Tá passando vulto lá, cara. Não, mas esse aqui é normal, cara. É ela, mano. Não vamos ficar muito sozinhos. É muita gente aqui, cara. Vamos ter que liberar, mano. Mano. Pé, me ajuda apanhando aqui, mano. Vai ter que levar ele. Vamos correr, mano. Vamos correndo, filho. Cada um leva um pouco. Me iluminei. Isso. Leve a metade, eu levo a outra. Aí. Deixa, descanse. Eu levo ele. Tu não vê, cara? Toma. 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 Calma, velho. Toma. Calma, velho. Toma. 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 Calma, velho. Toma. Vamos sair. Vem. Vem, Petro. Não deixa o Petro pra trás, mano. Pode ir na frente, vai. Eu tô com tudo, mano. Vamos. Dá o celular aqui. Pega o celular dele. Pega o celular. Não, leva. Falei que aqui é pesado, rapaziada. Tá bem aí, Luiz. Alguém no vinho da polícia. Calma aí, Luiz. Quer outro, quer. Reveza outro. Reveza outro, filho. Deixa o pé. Dá, dá a câmera pro Petro. Vai, eu seguro. Vai, eu consigo duas, vai. Troca um pouco, troca um pouco Daqui a câmera A shooting star Letting know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show them who's in charge Call me a shooting star Shooting stars Outro Outro Outro